Eu fui à praia, eu fui para nadar Mas acontece que chegando lá Vi uma placa brincada no chão Eu não aprendi, tu tava escrito tubarão Vai ter que sentar, vai ter que esperar Só pode entrar na água depois que ele almoçar Vai ter que sentar, vai ter que esperar Só pode entrar na água depois que ele almoçar Eu fui à praia, eu fui para nadar Mas acontece que chegando lá Vi uma placa brincada no chão Eu não aprendi, tu tava escrito tubarão Vai ter que sentar, vai ter que esperar Só pode entrar na água depois que ele almoçar Vai ter que sentar, vai ter que esperar Só pode entrar na água depois que ele almoçar Tubarão tem perna, não Tubarão tem orelha, não Tubarão tem cabelo, não Tubarão tem dente, sim Vai ter que sentar, vai ter que esperar Só pode entrar na água depois que ele almoçar Vai ter que sentar, vai ter que esperar Só pode entrar na água depois que ele almoçar Só pode entrar na água depois que ele almoçar Tchau, tchau Tchau, tchau